11 horas 49 minutos, muito bom dia, o Balanço Geral começa com a história terrível. Olha o momento em que um jovem é preso de cueca. Ele que estava escondido em um depósito de bebidas, em um poço de combustíveis em quatro bocas. A polícia se viu dando voz de prisão, Eduardo Kaliman. Ele que atropelou um casal. Eu estou falando da Bianca Franco e do Lohan Pimentel. A Bianca estava grávida. Ela com o companheiro, o Lohan, pararam em um supermercado para fazer compras, bebida, comida, porque eles iriam anunciar a gravidez para os familiares. É nesse momento em que o casal foi atropelado pelo Eduardo Kaliman. A jovem, Bianca, morreu. O companheiro dela, o Lohan, foi socorrido. Balanço Geral, trazendo com exclusividade, olha a revolta da família. Matou! Matou minha prima! Está aqui na delegacia e ele vai ser preso e punido. Vai passar rascavida na cadeia. Não é porque essa família tem dinheiro que ele pode sair matando as pessoas. Você acompanhando comigo no momento em que o Eduardo Kaliman, sendo detido pela polícia civil de cueca, ele sendo surpreendido por agentes da polícia civil, investigadores, o delegado, dentro de um depósito ali de propriedade do pai dele, um poço de combustíveis. Por que o Eduardo está sendo preso? Ele teria se envolvido em um acidente que resultou na morte de uma jovem. O Eduardo, aparentemente alcoolizado, ele de carro, este modelo aí, olha, um carro de luxo, um Audi, atingiu um casal de moto. Eu estou falando do Lohan Santos Pimentel, Bianca Evelyn Franco. A Bianca não resistiu aos ferimentos e morreu. O Lohan, ele foi transferido para um hospital aqui na nossa capital. Por isso, diante deste acidente trágico, provavelmente com o motorista supostamente alcoolizado, ele recebendo a voz de prisão. O Eduardo fugiu, foi se esconder no posto de combustíveis de propriedade do pai dele, em quatro bocas, é no momento em que a polícia dá a voz de prisão. Familiares das vítimas revoltados. O Lohan, ele foi socorrido para o hospital de Belém, sem saber da morte da companheira. O casal estava chegando no supermercado para comprar refrigerante, bebida, comida, porque eles iriam anunciar justamente a gravidez da jovem Bianca para os pais. É nesse momento que o casal foi atingido, foi atropelado. Ou seja, a Bianca morreu grávida. Ela junto com o companheiro, os dois iriam comunicar justamente a gravidez para os familiares quando aconteceu essa tragédia. A Bianca foi enterrada no domingo, Balanço Geral, mostrando as imagens aí do enterro, o protesto também, a equipe de reportagem do Balanço Geral conversando com os familiares. O pai, muito abalado para você, né? Como foi que tudo aconteceu? Ontem à noite, através de uma comunicação muito difícil na estrada, que eu trabalho na área de transporte pesado e acabei recebendo a comunicação que minha filha tinha vindo ao óbito através de um acidente. Quando eu cheguei ao local que eu vi ela, a gente fica até sem acreditar, porque minha filha era uma menina que não andava em festa, não bebia, não fazia nada contra a quem faça, mas ela, completamente nítida, acabou acontecendo essa situação. E ela estava grávida, né? Quer dizer, eles iriam comunicar isso para vocês. Ela chegou a comentar com o próprio primo dela, dizendo ter feito o exame, e ela estava muito feliz até o momento, e é isso. O que é que vocês querem agora? Justiça, certamente, né? Bom, eu espero e eu ainda confio, primeiramente na justiça divina, e também confio também na justiça, a gente tem que confiar na justiça do homem. E eu peço que isso não fique impune, porque isso está acontecendo não só agora, mas já aconteceu antes, pelo que eu já fiquei sabendo da história. Então, não só comigo, mas com outros, e muitos e muitos vão, pode acontecer. Então, eu peço esse apelo da justiça, que isso nunca deixe em vão. É o pai extremamente abalado, a equipe de reportagem do Balanço Geral com os familiares, retornando ao local aqui, olha, exatamente esse foi o ponto onde o casal foi atropelado. A família acompanha da equipe do Balanço Geral. E eu peço para que todos nos ajudem, que façam justiça para que ele fique preso, para que ele não seja solto, porque tiraram a vida do meu cunhada, o meu irmão não sabe. Eu não sei como a gente vai contar para ele, eu não sei qual vai ser a reação dele, ainda mais em saber que ela poderia dar o seu primeiro filho, que era um sonho dele, um sonho dela. E eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem, que vocês nos apoiem em tudo o que formos fazer, para que ele fique preso, para que ele pague. Para que ele pague, pelo amor de Deus, da minha cunhada, porque trazer a vida dela de volta. Essa sandália era dela. Nada, dinheiro nenhum, nem ninguém vai trazer a vida dela de volta. Mas eu peço que eles ajudem, para que ele fique preso, para que ele pague. Eu quero que ele pague, eu quero justiça. São milhares, todo mundo preocupado, porque o acusado, o Eduardo, ele é de uma família muito conhecida, de quatro bocas, e aí a família tem medo da impunidade, né? Na frente da delegacia, protesto, amigos, parentes. Bom, Pimenta, nós estamos aqui, né, chamando as pessoas para essa movimentação em busca de justiça. Porque a minha sobrinha praticamente foi brutalmente assassinada, né, por um cidadão. E nós estamos aqui aclamando que ele seja realmente punido, que ele pague pelo crime que ele cometeu, porque a minha sobrinha estava grávida. Ela contou ontem, ontem, essa novidade de que ela estava grávida, muito feliz. E aí, de repente, um delinquente, né, que só fez mal, ele só faz mal, se ele ainda não pensou, ele só faz mal para a vida dos outros, acabar destruindo uma família, porque foi isso que ele fez. Ele acabou com uma família, né, duas, porque a família que a minha sobrinha estava construindo, e a nossa. A minha prima, ela tinha só 21 anos, estava construindo uma família, estava perdendo a vida. E, eu estava construindo a casinha dela. Veio contar essa novidade para a gente. E não é justo, não é justo um cara desse continuar por aí. Continuar solto, continuar destruindo vidas, continuar destruindo famílias. Não é justo. A gente quer justiça. O que é que a gente quer, pessoal? O que é que a gente quer? Justiça. Justiça, porque esse vagabundo se chama Eduardo Calimã. Matou, matou minha prima. Está aqui na delegacia. E ele vai ser preso e punido. Vai passar rastra-vida na cadeia. Não é porque essa família tem dinheiro, que ele pode sair matando as pessoas. Matando as pessoas. Entendeu? O povo de Tomé Azul. Vamos botar um ponto final. Essa família quer dominar o mundo. Porque tem dinheiro. A gente quer justiça. A gente quer justiça. A minha prima não volta mais. Não volta mais. Não volta mais. O Eduardo Calimã, ele permanece preso. A família, claro, acompanhando o Lohan, ele que está deixando o hospital aqui da nossa capital. Ele que soube, só quando ele recebeu alta, ele ferido, ele soube da morte da companheira dele. E, evidentemente, também da perda do filho. Balanço geral, trazendo os detalhes de um atropelo. Um motorista detido, permanece preso e duas famílias destruídas. A da Bianca, que junto com o filho, ainda no início da gravidez, ela que morreu. E o Lohan, ele que ficou ferido, mas sobreviveu. Que tristeza, que revolta. Por isso que familiares e amigos protestando, eu quero agradecer o carinho, a confiança da família. Manda um abraço para o nosso parceiro de sempre. Repórter investigativo número 1, Teotaciano. Muito obrigado, meu irmão, pela parceria. Cada missão tem sempre uma solução, por mais dolorosa. E sempre o balanço geral na sua parceria, Teotaciano. A gente ali, tentando ajudar da maneira como a gente pode. Não importa o local, não importa o município. A gente vai atravessando fronteiras. Que Deus abençoe a família da vítima. E o acusado permanece preso. Eu vou ao vivo agora.